Olá pessoal, sou o Nuno e hoje estamos aqui para começar mais um vídeo Vou começar este vídeo porque eu estou retrosto com uma pessoa a casa que é boa a fazer parkour e eu vou filmar umas cenas Não sei o que é que vai ser o título, não sei o que é que vai ser o resto do vídeo Eles estão aí, como é que é? Isso bem? Oh, o maior rei! Isso é para mim! É, então foda-se o quê? Achas que saltas essa merda e não és a utilidade do maior rei? Não, não, não Mas despeçam de outra vez? O que é que vais fazer agora? Explica lá É igual, só que quando caíres, façam mortar What? Eles já saltam daqui para ali, assim, e caiu ali em cima com os pés Não, 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 Bro! What? Não, mas é fudido, mano, o gajo fica a dar para a meiopa, o Torres, fudido Não consigo, mas não quer tentar Não, não queres tentar, não queres partir dentro? Já está partido Foda-se, o Pratic! A cena é que o Pratic não tem a experiência de um décimo 1... Zero What? Foda-se Everyday, man! Everyday! Não, não, mas não vais dar lá dentro, senão vais me nessa merda só. Há quanto tempo é que faz essas cenas? De volta, dois anos mais ou menos. Dois anos e estás assim tão fodido? O que é que já partiste nesses dois anos? Ah, só um dedo do pé, é só isso. Por acaso tenho tido sorte, já caí algumas vezes, mas nunca parti nada. Fazer isso há dois anos só partiu o dedo do pé, é o meu flex. Mas é ninja, oh caralho. É sentado a tamo nele? E passou... Não! Perdi as tu vês a saber. Ficou em pé depois de ver que caí-o. Cinco, quatro, três, dois, um... Let's go! Ai mano! Lá mano, caga nisso cara mano! Já foi perto. Meu Deus! Mano, zito rei, rei. Obrigado. Dizia também isso também para aqui, bro. É val underscore underscore pk. Obrigado. Adiós! Adiós! Estás a perder a minha conta mano. Não tem ideia, só estou a jogar lá só mano. Diogo não está a perceber que quando acordar já está o homem lá na versão do telhado. Já está no... No leve alarde. Steir stick, hein as putz! Steir stick! Foda-se! Afinal ca-steir stick, hein as putz! Castan, ca-steir stick, castan! Ele é bem clean, tipo é bem fácil mano! Não, mas eu vou ter a... Não! Pratico! Pratico! Eu não sei fazer parkour, mas sei fazer capoeira Will. Let's go! Fazia gingar! Lá aqui foi-ste na primeira aula. Pratico! Mete-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Mano, olha aí. Ele está a falar contigo, ripó. Não, 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 ele não está a falar, mano. Eu estou a sair para ti. Mano, olha. Olha, Trouxe, olha, Trouxe. O Diogo está a calma. Olha, sim. Não, não, não. Não batas, não batas. Não batas, não batas. Olha, olha, olha. Trouxe. Uau. Ser amigo. Mano, ele está a cagar-se com as amigas dele. Ser amigo. Amigo. Que lindo. Mano, assustador. Olha para a cara dele do assassino, mano. Nuno. Ah, ele está a ir lá no fundo. Pessoal, mandem-me boas mensagens ao Nuno porque eu fiz o comer para esse gajo e o gajo ainda não chegou aqui. Está lá em cima a fazer sei lá o quê NUNO. Nuno, está muito bom a comer. Obrigado. Está com um grande aspecto, vai ver. Já vi os teus stories. Ah, já vi. Pois é, esqueci muito. Estou, está bom. Como é que está a surpresa sem a Rita cozinhar, mano? Com o Diogo. Essa é para comer cereais? Não, essa é para comer a comida que o Diogo faz. É muito fodido chegar ao ponto de mamãe. Também compra tipo aquele polvo. Sim, onde eu compra latas de polvo. Pessoal, se vocês gostam de nós, não façam isto, por favor. Tipo, com todo o respeito e obrigado por vocês gostarem de nós ao ponto de virem aqui a pé. Mas tipo, não... Foda-se. Não venham para a porta da nossa casa. Se nos encontrarem em qualquer lado, a arma... Pessoal, não liguem à desarrumação, mas vou-vos mostrar aqui as cenas que eu comprei. Comprei este t-shirt que é tipo, está a ideia do SpongeBob. Não vou estar a tirar a dobra, senão depois não consigo voltar a fazer. Esta aqui também é de SpongeBob, só que não dá para ver. Mas em geral vocês entendem. Ora, comprei estes calções para estarem em casa. Eu comprei isto tudo aí em promoção e comprei isto tudo na H&M. A vida que tenho de começar a gastar dinheiro em tudo, a tortilla direita, esta suete. Adorei mesmo. Eu curto as cenas da NASA também, pessoal. E esta cor... Pá, nunca tive uma suete assim, é uma laranja. Não dá para usar com tudo, mas com preto isso fica muito fixe. Comprei estas três camisas. Esta aqui é mais estrandosa. A dezena NASA é mais fixe. E esta do Tigre é a mesma cara de Nuno Moura. Já, tinha de comprar esta do Tigre. E depois comprei quatro pares de calças. São cargo. Tem aqueles bolsos de lado. Estão a ver aqui estes bolsos. Que eu agora ando a curtir bastante. E eu não tinha nenhuma calça de tecido. E eu ando só de fato treino já há muito tempo. Comprei estas calças todas. E gastei aqui para aí... 50€, já. Em quatro pares de calças. Então agora vou sair de casa a paz de levar à costureira. Eu não vou gravar lá na costureira. Mas vou fazer isso agora mesmo. Porque elas estão uma beca apertadas na cintura. Elas estão perfeitas todas as calças. Mas na cintura estão uma beca apertadas. Eu vou ver se dá para resolver de alguma maneira. Meter um bocadinho de tecido atrás naquela marca do cinto. Que é mesmo só na linha da cintura. Deve demorar algum tempo. As calças devem ter de ficar lá. Mas assim ao menos já ficava isto em andamento. Quer dizer, o que é que eu estou a dizer? Ih, eu sou mesmo no demora. Hoje é sábado. Deve estar as costureiras todas fechadas. Caguei nisso. Segunda-feira tratámos isso. O vlog está a ser assim. Vou exaltar. Isto é outro dia. Eu acordei há bocado. E o Diogo? O Diogo está aqui armado em burro. Está a querer armado em burro. Vou buscar um chapéu. Tem estado de chapéu para estar bem para as cuiris. O meu cabelo está mal. Está bem. What Tof. What, vídeo antigo. O Tof não tinha barba ainda. Oh, não. Vê que estás a meter vlogs há dois meses. Foda-se. Estamos agora a celebrar a entrada em Maio. Como é que te sentes quanto ao facto de eu ir ganhar 200€ do Diogo Costa? Explica-me. Como assim? E ele... Não, não, não. Ele vai ouvir. É isso, é isso. Vamos dar aqui uma introdução porque o Torre não estava aqui. Anda para cá. Ok, ok. Explica-lá, Diogo. Eu estava aqui a ter uma conversa com o Nuno. E eu estava aqui a apostar com ele. Que o Nuno não era capaz de emagrecer. Eu disse assim. O Nuno disse assim. Em dois meses. Em dois meses. Tens de chegar aos noventa quilos. Noventa quilos. Não está pesado. Cento e nove ou cento e oito. Noventa quilos tem que chegar em dois meses. E eu aposto aqui. Duzentos euros que ele não consegue. Eu meto duzentos também. Não consegue. E tu só tens... Estás mesmo nessa vida toda. Até fazemos... Mano. Não, mas isto é... Não vais conseguir mudar de um dia para o outro assim. É fodido. Duzentos paus. Se perderes vinte quilos até... Dois meses. Dois meses. Que dia é hoje? Dois meses. Faz as contas. Vinte e um de agosto. Mano. Vinte e um de agosto. Tens de estar com menos. Tens de estar a pesar noventa quilos. Duzentos paus. Tenho todo o gosto. Chegas aqui e pesares. Tenho todo o gosto. Mas não vou ficar chateado. Vou ficar orgulhoso. E vai ganhar a cash. Duzentos euros? E das-me a mim. Eu sei que me vais dar dinheiro. Portanto... Mas espera. Mas espera. Mas espera. Mas espera aí. Mas espera aí. Não é isso. O problema é que tipo. Vocês vão me dar duzentos. E eu depois perder. Vou perder quatrocentos. Por isso é que era mais uma cena de aposto. Mas ganhas quatrocentos. Se puder. Se puder. Se puder. Se puder. Como é que é? Está difícil. Afinal já não é possível. Bora. Ele acredita que é possível? Que dia é hoje? Que dia é hoje? 21. Dia 21 de Agosto. Vais deixar de comer. Vais deixar de estar feliz. Não vou deixar de estar feliz. Vou fazer uma escolha papa toda a minha vida. Agora não entendo. Podes lhe dizer tudo o que vocês. Vou fazer uma escolha que me vou dar mais trabalho. Mais jobs. Mais guis ao final do mês. Não quer que fales. Só que faças. Ok. É que o que estás agora a falar está a valer zero. Mas se eu te vir a fazer vou ficar orgulhoso. Mas tipo. Até começar a ver. Porque eu nunca te vi sequer a fazer exercício. Então para mim é difícil acreditar nisso. Confio. Confio. Consigas. Mas para mim na minha cabeça é impossível. Mas claro que eu quero que consigas mano. Não estou a ser impossível aí que a aposta faz sentido. Percebes? A aposta também está aquela esta motivação. Claro. É isso. Não estou muito orgulhoso mesmo. Não. Orgulhoso. Aliás só vou estar orgulhoso no final desses dois meses. Claro. Juro. Já é dos dois meses. Só de agora te vi uma semana a seguir a fazer exercício. Caralho. Não está no bom caminho. Mas claro que se vir o Nuno a acordar a mesma hora. A comer sempre merda. Também vou estar feliz. É como digo. Vou ganhar 200 euros. Minha puta. Também mas tens razão. Claro. Pronto pessoal. E vocês ouviram. Daqui a dois meses. Que dia é hoje. Eu sei que vocês estão a pensar. Nuno. Já disseste que ia ser uma crescita boa das vezes. Já falaste essa merda boa das vezes. E continuas um pote. E eu compreendo o que vocês estão a dizer. Mas eu também não vou pedir para vocês acreditarem naquilo que estou a dizer. Dia 21. Hoje é dia 21. Olha ali. 21 de Junho. E no dia 21 de Agosto. Eu espero não me esquecer. Espero não me esquecer. De ser dia 21. É isso. Eu não me vou esquecer. Eu não me vou esquecer da aposta que fiz. Porque também se perder. Vou perder 400 euros. Portanto. Não me vou esquecer de certeza. Dia 21 de Agosto. Espero ter um vídeo no canal. Em que eu me vou pesar. E tenho ou não tenho a menos 20 quilos. Eu vou ficar sempre feliz. Porque eu só vos quero provar uma cena. Tudo aquilo que vocês quiserem fazer na vossa vida é possível. Só depende da maneira que vocês olham para as cenas. Não sei como é que vou fazer. Não sei se vou correr todos os dias. Não sei se vou para o ginásio. Mas sei certamente que uma reeducação alimentar. Que é aquilo que mais me falta. Vai existir agora. E eu já queria fazer isto há muito tempo. Já estava à espera de quando é que era a altura. E já agora que vai ser com uma aposta. E que tenho 400 euros a mais para me motivar. Se bem que eu acho que tenho de ser capaz de fazer isso. Mesmo sem os 400 euros. Mas pronto. Agora estamos com deadlines. Estamos com cenas mais sólidas. Estamos com um objetivo. Lá está. Estamos com um desafio. Eu gosto de desafios. Portanto. Bás a tentar. Eu não vou estar a fazer vídeos de tentar ficar mais magro. Ou merda que eu valha. Nada disso. Eu vou fazer os meus vídeos normais. E depois vou deixar o resultado de falar por ele. Ou não. Pessoal. Grande abraço para todos vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Eu sei que o vídeo vai ser um bocado estranho. Porque no princípio eu parkour. Depois shots de um dia. Agora shots de outro. Mas não importa. Eu acho que o vídeo ficou bastante fixe. E passo a mensagem para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. É muito importante. Eu sei que vai haver muito pouca gente. A chegar a esta altura do vídeo. E a fazer isso. Mas partirem nos stories. Partirem essas cenas. Porque agora temos ganho menos subscritores. Eu não sei porque. Como muito em parte. Provavelmente já temos passado o meio milhão. Mas estávamos a ir a um bom rumo. Para conseguir chegar aos 600 mil. E para aí fora. Portanto. Não vamos deixar isso morrer. Partirem. Deixem o vosso like. Essas coisas todas. E grande obrigado pelo apoio. Vocês me têm dado. Vocês são os reis. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.